Turma, voltamos a gravar aqui! A Escolinha da Bagaceira Cearense. Temos um aluno novo hoje aqui. E aí? Vamos para a câmera. E aí? Vamos mais um matriculado aqui. Espero aprender muito. É ele que vem diretamente de Rio Negro. Rio Negro, Paraná. Paraná, exatamente. Já vinha a chamada, vamos começar a chamada aqui. Vamos fazer uma excursão, será? Tem que responder a chamada certa. Quando acabar esse curso, vamos descer para o Ceará de Itapemirim. Três dias de ônibus. Mas não é chamada, mas não é chamada. Rafael Buque. Fernando Semer. Não, você não ouviu aqui como é que faz? Você não ouviu? Tem que dar esse grito? Rafael Buque. Fernando Semer. Eu acho que tem que deixar a família fazer veneno. Eu também não consigo. Mas é que você não usa aqui, ó. Eu não tenho boel, ó. Tem que ter a chapeleta. Põe a chapeleta, põe a chapeleta, você consegue. Tá? Põe o... Foi a buque? Mais um... É isso, passa isso aí. Passa aqui que daí é melhor. Agora consegue. Eu não consigo. Fabrícia? Deu um delay. 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 Aí, viu? Já aprendi. É tipo assim, ó. Já assistiu o filme 300? É isso aí, caceta. Porra, vamo lá. Primeira frase do dia. Tô me sentindo diferença já. Galo, passar na Fabrícia. Galo, Fabrícia. Galo. Além de ser o marido da galinha, ele também é um galo na cabeça. Quando você bate a cabeça, forma um galo. 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 Será mesmo que um mondronco. Você tá com um mondronco na testa. Grande, meu pai. Muito mais fácil bater a cabeça aqui. É, mondronco. Não, não. Fernando Semer. Eu. Pequeno pônei. Jaguara. Jaguara, aqui no sul é o quê? Sem vergonha. Fica se metendo na conversa dos outros. Se metendo, tá? A pessoa fica se metendo no Ceará. Ela é apresentável. Como é? Apresentável. Como é? Apresentável. Estou mostrando uma frase. Como é que ele fica? Apresentável. Por exemplo. O book tá na sala de áudio e áudio escuro. É que eu sei muita droga. É. É. É o bicho apresentável. Tá se apresentando aí, ó. Sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu gostei da chamada, cara. Riii. Essa aqui é o book e o book. Opa! Isso aí eu mando tudo. Isso aqui ele manda pra caralho. Vamos lá, book. Tocando uma. Aqui, ó. Flape, flape. Você manda disso? É pra várias pessoas ao mesmo tempo. Toca pra mim, então. Eu sou até bullying na escola já. Tocando uma aqui é o mesmo que torrando. 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 Eu falava isso que era aqui que era... Não, não. Tesão. Essa palavra tesão aqui significa várias coisas. Não é só tesão e... Explica isso, por favor. É. Não é só decitação sexual. Tesão significa uma coisa muito boa. Por exemplo, ah, eu ontem fui numa festa, tava muito tesão uma festa. Quer dizer que a festa é boa. Muito legal, divertido. Uma coisa boa. Se você vai numa festa no Nordeste e tá muito boa, você não fala assim, só o mi. Só o mi. Só o mi. O mi de dó, ré e mi. Não. Só o mi. 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 Só o carpaccio. É quando tá bom pra caralho, você fala só o mi de boiado. Até da música é só o mi, só o mi, só o mi de boiado. Só o mi, só o mi, só o mi esboiado. Só o mi, só o mi, só o mi esboiado. Só o mi, só o mi, só o mi esboiado. Aí também tá a parte do que é mais sexual, que é mais pro sêmer, né? Que tesão também vai passar. O que é mais pra mim? Porque eu vou ser doente, cara. Ele não conta isso, cara. Tem doença. Quando a pessoa tá com tesão, a gente fala vissando. Vissando. Torrando ou vissando? Não, vissando. Vissando. Ele tá vissando, tá? Volta daqui, ó. Peito aberto, Fabrício. O que significa a pessoa ficar com um peito aberto aqui? É... É uma criança... Geralmente é criança, recém-nascido, que tá chorando muito. Aí você fala, nossa, tá com o peito aberto. Aí você leva uma benzedeira, pra quem acredita. Daí ela faz uma faixa aqui no peito, faz uma medição. Peito aberto, que dói muito. Aí a criança tá com o peito aberto. Mas isso na verdade também tem o tal do peito aberto. Mas ele pode ser substituído por o iado. Não, o iado é quando a criança tá dizendo... É que alguém dos olhos ruins botou o iado na criança. Ah! Olhado? É mal olhado. Isso, mal olhado. Nós chamamos de o iado. É mal olhado. O iado é a mesma coisa que o quebranto. Entendi. E as vezes a mãe menta, ele tá com o quebranto e o iado. Aí tem o pior que a espinhela caída. Como seria? Espinhela caída, porque... Por que espinhela? Tá derrotada a criança. Porque tem a espinha, né? A pessoa tá aqui, ó. Com a espinhela tá caída. Tá chateada? Não, eu dou espaço pra morrer. Entendi. Eu dou espaço pra morrer. Espinhela caída já matou mais que câncer. Meu Deus! Essa aqui, ó. Fernando Semer, vamos lá. Criança endemoniada. Criança endemoniada é aquela criança que não para. Aquela que o pai fala assim, para Enzo! Ele fala, ela é imperativa. Então é endemoniada. É uma imperativa. É endemoniada. Não é endemoniada. Não é endemoniada. 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 É endemoniada. Piada do Johnny também, né? Piada do Johnny. Piada do Johnny. Piada do Johnny é piada da febre. Lá na Ceará, no Nordeste inteiro, é menino com febre do rato. Meu Deus do céu. Eu nem sabia quem tá medindo febre do rato, amor velho. É o menino que eu tenho que fazer, ele fica viçando. Meu Deus do céu. O menino com a febre. Esse menino tá com a febre do rato. Mas vamos lá, em comemoração a nossa amiga aqui que tá amancebada. Amasiado. O que que é amasiado, Bruno? É o cara que tá morando junto, mas não tem dinheiro pra casar. Aí o cara tá só junto dos negócios e não coloca ela no plano de saúde, porque não pode. Você tá falando da vida dele mesmo aqui no plano de saúde. O amasiado deixa o celular com a mulher? Não necessariamente. Só quando ela tá sem internet, que daí você deixa não, porque ela não deixa sair do celular. Não é isso também. O amasiado não deixa amancebado. Se amancebou. Que tem verbo também. Tem verbo? Também. Eu amancebei, meu pai me amancebou, minha avó se amancebaste. Meu pai me amancebou. Se amancebou? Se amancebou com minha avó. Meu pai me amancebou. Meu pai me amancebou. Batida de carro. Aqui você chama o carro bateu, não é isso? Sim, bateu. Um acidente. Um acidente de carro. Bateu o carro. Bateu o carro. Bateu o carro. Lá é barruada. Barruada? Acabou de ter uma barruada lá embaixo, cara. Que foi feia barruada. O máximo é que foi barriada. Que também, Fabrício, é conhecido barruada como gente feia. Por que você falou pra mim, Fabrício, gente feia? Por que? Essa questão é pra você. Daqui a pouco tem a prova aqui. Essas três são muito importantes. Mas por que prova? Porque a escola é minha, os carentes sou eu e quem manda essa porta sou eu. A gente se foda. Mas é o meu primeiro dia, tem prova? Tem. Se foda. Então assim, por exemplo, você fala assim, aquela pessoa é feia, aquela pessoa é barruada. Não é para os forroados. Isso é exatamente isso. Aí tem aquelas mulheres e os cabos afetam. Eita, Rafael foi ontem lá e pegou duas barruadas. E isso é cotidiano da vida dele. Porque a mulher é feia, é feia tipo uma batida de carro. Você vai fazer uma pergunta. Se eu pego as barruadas, você pega o que? Pula mãe. Que não deixa de ser uma barruada. É francês, é Divard. Divard é o cara que tá sem fazer nada. Fica em casa sem trabalhar, sem fazer nada. A toa. A toa. Então isso lá no Nordeste pode ser substituído por enfiando bufa em cordão. Como assim, cara? Explica. Tem que explicar. Não dá para falar, é só falar. É para a gente ter a visão. Sabe usar peido em cordão? Você enfia peido em cordão. Peido? Não. Bufa é peido. Bufa é peido. Ah, bufa é... Não, mas dá uma vez essa ideia. Enfiar peido no cordão. Tá fazendo nada com cordão com o seu peido. Ah, entendi. Tá, já visualizei. Eu vou, amigo. Já visualizei. Eu vou. Você visualizou? Eu vou. Que bom que eu não. Ah, se sente. Ou quando a pessoa não serve para nada, você pode falar que a pessoa é igual... Meu pai falava que eu era igual a peito em homem. Peito em homem? Peito em homem. Serve para nada. Isso aqui, ó. Ah, o peito. Serve para quê? Não, é igual ao peito em homem. Não serve para nada. Legal. Boa. Entende? Gostei. Vamos lá. Só o pó da gaita. Ah, o cara tá cansado. Tá moído, né? O cara tá fudido. Usou droga a noite inteira. Daí tem que vir de óculos para aula. Falou droga? Aí... Tá só o pó da gaita. Tá se arrastando. Tá o chassi do grilo. Chassi do grilo é ótimo. Resumindo. É... É... A pessoa tá só... Só o oco. E aí você... Você emenda a frase. Só o oco e os caboré cantando dentro. O que que é caboré? Caboré é um passarinho. Uma pergunta. Porque o oco tá tão grande que tem um passarinho adentro aqui cantando. Aí os caboré tão cantando dentro. Do oco. Do oco. Agora... É hora... É hora da revisão. Rafael Burke vem aqui à frente. Ixi... Só pirada. Se chega no Nordeste você vai bater o punhido. Você falaria como? Bronha? Sola? Ou masturbação? Vamos lá. Se eu tô no sul... Usa a memória da punheta que você tem. Tá. Se eu tô no sul... Se eu tô no sul... Eu falo... Eu me masturbo. Eu acho que... É... Porque você falou até bronha. Batendo o sol... Errou! 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 Por que? Porque você ensinou errado, cara. Não, o que ensinou errado? Você falou que era torrando? Torrando? Mas tem derivados da punheta. Ah! Eu ia saber, cara. Ó, é batendo uma sola. Meu Deus, quando a mulher está... Está afim de um picotinho. Seria viçando... Subindo pelas paredes... Ou excitada. Por exemplo, quando eu chego em casa... Bebendo... Que nem... Uuuuh! Fadendo a rapariga. Você fica como? Puta na cara, né? E a palavra. Só que não tá aí. Então, mas... Reformulando. Reformulando a palavra. No dia que eu tomo banho... Raspo o saco... Tudo bonitinho... Passo um tal... Com... Um negócio... Unsais! 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 Você fica como? Viçando? Subindo pelas paredes? Ou excitada? Sendo assim... No cearei seria... Viçando. Isso aí. Isso aí. Pessoa um gênio. Pessoa um gênio. Não viçando por isso. Pessoa feia. Aqui vocês chamam de... Jande feio. Jande feio. Fede de feio. Fede de feio. Fede de feio. Agora a pessoa é ruim. Fede de ruim também. Fede de ruim. Aí no ceará você usaria como? Jande feio. Fede de feio. O barroada. Lembrando e recapitulando a aula que eu já tive. Com certeza absoluta. Barroada. Que é tipo uma... Batida de carro. Que é as pessoas que você transa. Não. É. Mentira. É as pessoas que você leva no chão. É a verdade. Muito bem. Finalizamos mais uma aula de hoje, senhoras e senhores. Cearenses. É isso aí, carai. Se inscreve no canal. Dá like se você gostou. Tem alguma ideia de palavra que a gente não falou aqui ainda. Coloca nos comentários aí. Valeu? Agora, senhores, eu vou tomar banho e raspar o saque. Passar um saque. Não é, Valente? Ah, não é. Eu não vou escolher aquela cara de púlp, que faz? É, tô gostei. É isso aí, amigo. Valeu, valeu, valeu. Ela me deu uma cara.